E olha, o nosso estúdio aqui está perfumadíssimo, lindíssimo, porque estamos recebendo essas três mulheres maravilhosas aqui conosco. Bom dia, tudo bem, meninas? Bom dia. Vamos apresentar cada uma delas, então. A gente tem aqui a Aline, não é mesmo, Aline? Eu. Aline, a Valéria e a Ana. Prazer. Bom dia pra vocês, bem-vindas. Prazer estar aqui. A Aline e a Valéria participam, então, fazem acontecer o Projeto Encanto. Isso. Legal. Queria que vocês falassem, então, um pouquinho, né? O que você faz? A gente viu um pouco do projeto, mas na sua vida profissional e na sua vida sem ser profissional pessoal, quais são as suas atividades? Tá. Oi, gente. Eu sou a Valéria Vendrasco. Tenho um ateliê de maquiagem em Guaratinguetá. Hoje eu sou especialista em noivas, né? Conhecida aqui na região como a fada das noivas. E lá a gente realiza sonhos, né? E o Projeto Encanto, ele já estava no meu coração antes da pandemia. Eu até tentei colocar ele em prática, mas aí veio a pandemia e a gente teve que guardar. Ele não tinha esse nome. Eu acho que não era no momento certo, né? E o ano passado eu comecei a escrever, pensar nesse projeto. A ideia, na verdade a ideia não, a inspiração foi o programa do Netinho. Lá no passado, quem é mais velho já sabe. Não pode falar, só a gente conta a idade, hein? Não é louco, Lucas? Ah, eu não lembro muito bem, não. Ah, eu sou a irmã. Eu não sei. Não. Não, não sei. Então, assim, eu sempre tive vontade. E hoje, trabalhando na área, né? Trabalhando com maquiagem, eu vejo como o poder da maquiagem transforma a pessoa. E como o padre disse, não é... O irmão. O irmão disse, desculpa. Ele não é só de fora. Ele é de dentro. A maquiagem, ela vai muito além da beleza externa. Então, isso que eu ia falar, esse autocuidado pra mulher, né? Independente do projeto, das mulheres que passam pelo projeto. Mas como que você vê a importância do autocuidado no dia a dia? Da gente ter o cuidado de organizar bem o cabelo, sair de casa bonita, né? Às vezes você não quer passar maquiagem, mas dá um tapa no visual aí rapidinho, né? Já ajuda, né? Qual que é a importância desse autocuidado? É assim, quando você passa na frente, quando você acorda, você tá toda descabelada, e você tá em casa naquele dia mais tranquilo. Você olha na frente do espelho, você passa correndo. O dia que você se produz, você já olha assim, ó. Você já fecha o olhar, você já faz um olhar mais sensual pra você mesmo na frente do espelho. Então, é automático, muda. Legal, é importante isso mesmo, né? Às vezes, nos nossos piores dias, a gente tem que se arrumar da melhor forma pra gente poder ter esse empoderamento e enfrentar os desafios, né, irmão? Exato, eu acho que o cuidar já faz com que a pessoa tenha essa percepção de que ela é mais do que, aparentemente, ela se sente, né? Porque, por exemplo, a pessoa está desanimada, você faz uma maquiagem ali, arruma um cabelo, faz uma unha. Já ajuda, né? Já ajuda, né? Já confunde em mim, né? Exatamente, Valéria, pra você, do que você vê. A Valéria, ela estava contando aqui pra gente, ela tem um perfil com mais de meio milhão de seguidoras e o seu conteúdo é voltado pra, a Ana, desculpa, pra mulheres que se encontram também no seu perfil, né? Sim, o meu perfil, ele é voltado pra mulheres, em específico, mas tem os seguidores homens também. Muito bonitinho, que seguem até pra poder ajudar as mulheres nos afazeres. Por quê? Porque eu abordo bastante receita, decoração, mas também trazendo esse lado mulher, que é necessário também a gente ter esse empoderamento, se cuidar, que não é porque a gente só tá ali cuidando da casa, que a pessoa pensa, só estou cuidando da casa. Já põe esse só antes e já diminui o trabalho da mulher, né? Exatamente, que é muito valioso, que é muito importante estar cuidando da família, isso é valoroso, tem muito valor. amoroso, então esse empoderamento das donas de casa é o que eu procuro passar e transmitir porque eu amo demais. É porque às vezes as pessoas falam assim, irmão, ah, ela só é mãe. Gente, vocês sabem o tempo que você gasta pra cuidar de uma criança, você sabe o quanto a mulher se desgasta fisicamente, emocionalmente, pra criar, então, um ser humano. É uma tarefa preciosa. Você tem quantos filhos? Eu tenho quatro. E dá muito trabalho, né? É você ser mãe de quatro e cuidar da casa. Já deram, né? Hoje já estão crescidos. Não vou entregar a minha idade. Tudo bem, aqui não precisa, né, irmão? Não, não, não. Mas sim, é trabalhoso, é uma função de tanta importância. Ainda tem gente que vê com pouco valor, né? A função de ser dona de casa. Eu não digo nem a função, eu digo a missão, né? É, a missão. E eu gosto muito de colocar isso pras minhas seguidoras, pras minhas amigas que me seguem, que tem muito valor estar em casa cuidando da família, sim. Agora, a Aline também é empreendedora. E aí, eu queria saber de você. Você trabalha com roupas, é isso? Eu trabalho com maquiagem. Com maquiagem, desculpa. E aí, você vende o tipo de produto que as mulheres precisam pra elas se sentirem bonitas também. Exatamente. Eu acredito que o poder único que a maquiagem tem é aumentar a autoestima. Certamente, a maquiagem, ela tem um poder de transformação físico, que tem também, que gera uma grande transformação psicológica, o que aumenta a nossa autoestima, nosso autoconceito, nosso autocuidado. E eu amo maquiagem, eu amo atender, vender a maquiagem. E o diferencial da nossa empresa é exatamente esse. A gente recebe a mulher, muitas vezes, está assim, engolida pela rotina, pelos afazeres. Tudo é prioridade, menos ela. Então, ela chega lá na loja, eu converso. E aí, eu vou indicando produtos que vão ser de acordo com a rotina, de acordo com o orçamento, de acordo com a pele dela. E, às vezes, eu vou falando, olha, você gostou desse produto? Esses dias mesmo, eu recebi uma cliente e ela falou, ai, eu tô me sentindo horrorosa hoje. Eu falei, calma. Ó, o que você acha desse... E eu já fui indicando os produtos certos. O que você acha desse blush? Você tá vendo como que ele valorizou o seu rosto? Eu não vou falando, você está bonita. Eu vou tentando fazer com que ela se enxergue mulher, se enxergue bonita. Olha como que esse batom valorizou a cor dos seus cabelos. Olha o seu olho, parece que ele tá mais brilhante. E aí, no fim de tudo, a gente só... E assim, eu deixo ela e ir se maquiando. Ela olhou e falou assim, Aline, eu sou outra pessoa. Eu falei assim, você é bonita. Então, a maquiagem, ela tem essa coisa, esse poder físico. É algo superficial que interfere totalmente no nosso interior. Então, a mulher que se sente empoderada, a mulher que já é realçada pela beleza, que todas nós somos bonitas. A maquiagem, ela tem o poder de disfarçar a imperfeição e ela tem o poder de realçar o que a gente já tem de bonito. Então, a partir do momento que ela se sente empoderada, ela tem o poder dentro de si de conseguir tudo, de alcançar tudo, de enfrentar os problemas. E a mulher que, além de estar com a autoestima lá em cima, tá com Deus junto no coração, não tem pra ela. Não tem pra ninguém, né, irmão Marco Lucas? Que legal, né? Achei muito bonito isso. A mulher percebeu o poder que ela tem, né? A força, a vitalidade que às vezes fica ali. Isso mexe também com o nosso psicológico, sabia? Às vezes, a gente tá triste, a gente tá pra baixo. Às vezes, assim, as coisas não estão caminhando da forma como nós gostaríamos, mas quando você se veste bem, né? Não precisa ser roupa nova nem cara, não. Mas, assim, ah, vou colocar uma roupinha diferente, vou fazer uma maquiagem hoje, vou olhar um perfil de um Instagram que vai me motivar a fazer algo diferente. Isso mexe com o nosso psicológico também, né? Eu acho que é um carinho que você se dá. É por isso que eu falo que a maquiagem, o autocuidado vai além só do estético. Não é assim, ah, a pessoa só é bonita maquiada, a pessoa só é bonita no salto alto. Não, só que quando ela se cuida no sentido de, eu vou olhar pra mim, eu vou cuidar de mim, porque às vezes a gente fica só esperando ser cuidada pelo outro, mas é um olhar de você pra você. Fala assim, não, eu me amo tanto. O que é a pessoa que mais tem que nos amar? A gente mesmo. Então, você se acariciar. Então, assim, esse cuidado de você cuidar da pele, de, ai, nossa, eu não tomei pra baixo hoje. Ai, deixa eu dar um tapa no visual aqui, porque isso agita. Que nem quando a gente começa a malhar, a fazer um exercício, você acorda já animado e tal pra, pra, ir pra vida, ir pra luta. Eu gosto de falar que a gente precisa empoderar a nossa beleza. O que é o poder? Que ela existe aí, né? É você acreditar. Você é bonita. Todas nós somos únicas pra Deus, pra nossa família. Então, isso é muito importante. E o que sempre falo pra nossas clientes é, tire um tempinho pra você, três minutos. E, igual a gente tava comentando, não precisa usar roupa nova, nem a maquiagem. É passar um hidratante, um protetor solar, que faz bem pra saúde. É isso que eu ia falar. Ana, você tem quatro filhos, tem o seu conteúdo que você produz. E, gente, dá muito trabalho fazer conteúdo pra internet. Não é algo simples, né, meninas? Mas, por exemplo, você que acorda cedo, com certeza organiza a casa, seus filhos moram com você. Então, assim, dá um trabalhão, começa o dia. Mas, quando você vai lá, toma um banho, passa um hidratante, um perfume, isso melhora a sua autoestima também? Melhora muito, complementando o que ela falou. A maquiagem, o autocuidado, ele é isso, ele é um cuidado com nós. A gente também precisa desse cuidado. Não é só a casa, a família, a gente tem que olhar um pouquinho pra gente também. E esse gesto, esse ato, ele eleva o nosso amor próprio. Porque quando a gente se ama, é muito mais fácil de amar tudo que está à nossa volta. Quando a gente cuida do que Deus nos deu, a gente está sendo grato. Então, quando a gente se cuida, a gente está sendo grato pela nossa vida, pela nossa existência. Tem muita gente que ainda vê a maquiagem como algo fútil, como algo superficial e dispensável. Mas não, porque quando você está se maquiando, ou seja, passando um creme, um hidratante, tomando um banho relaxante. Muitas vezes eu falo sobre isso. Tirar um tempo pra você tomar aquele banho premium, sabe? Lavar o cabelo com calma, sabe? A gente quer mulher, né? Não vai colocar seu cabelo maior. Quando a gente é dona de casa, o que a gente faz quando a gente vai tomar banho? Lava o banheiro. Aproveita pra lavar o banheiro, não. Tira um tempo pra você tomar aquele banho premium, pra esfoliar a sua pele, pra passar um óleo. Colocar uma máscara no cabelo, esperar a mulher empo, né? Você está cuidando do que Deus deu a você, do que você é. Isso traz um poder feminino, isso traz gratidão. Isso preenche a mulher também. É muito importante. E aí, complementando também o que ela estava dizendo, muitas vezes eu encontro mulheres na loja que falam assim, Aline, mas eu acho isso muito superficial. Eu falei, então, na palavra de Deus não está falando que a gente precisa cuidar do templo ou do Espírito Santo? A latinha faz parte. Então, vamos passar a gratidão. Legal. Eu acho engraçado que você meio que evangeliza ao mesmo tempo que você. Eu acho que passa até desse sentido de meramente vender o produto, muito mais fazer com que a pessoa se perceba também como pessoa, né? Como importante, como alguém que não está aqui por acaso. Eu acho que é assim, você falar, nossa, você não está maquiada. Ai, isso é supérfluo, né? Você julgar as pessoas, você desejar o mal e tal. Agora, você se autocuidar, né? Independente se é com maquiagem ou não, você olhar pra você, você se amar. Quando você se ama, você ama o próximo. Você deseja as melhores coisas, né? Pra quem está do seu lado. É isso, supérfluo é algo que é relativo, né? Às vezes o que é supérfluo pra uma pessoa não é pra outra. Pra mim, né? Então, assim, pra mim, ter o meu autocuidado, tá bem? É importante. É importante pra mim, não é supérfluo, não é? Então, acho que isso é muito relativo quando as pessoas falam isso, né? Vocês percebem, assim, por exemplo, que em algum momento alguma mulher que estava desanimada, com sinais de depressão, ansiedade, e a partir do momento que tiveram esse contato, fizeram essa experiência de transformação, de perceber que ela é importante. Muitas clientes já passaram pelo ateliê e, às vezes, né, convidada da noiva ou fazer uma maquiagem pra ir num evento, num casamento que foi convidada. Quando ela se vê pronta, ela fala assim, nossa, eu não sabia que eu podia ficar tão bonita, assim. E, assim, já aconteceu situações de dela não acreditar, sabe? Assim, dela ficar ali em choque e falar assim, eu não acredito que eu fiquei tão bonita. Ela já foi não acreditando que ela poderia. E, assim, sabe? Não é nada uma maquiagem que transforma, uma maquiagem que muda o visual. Só realça. Simplesmente realçando a beleza que tá ali. Só que ela não conseguia enxergar. A maquiagem tem esse poder, né? Às vezes, na venda do produto, a cliente fala, Aline, eu nunca me senti tão bonita. Eu falei, então, você só passou um batom. É porque você agora está se enxergando mulher e bonita. Então, vamos pegar o produto da maquiagem e vamos realçar o que já existe de bonita em você. Você é bonita, você é linda. E você é única. Isso eu acho muito importante. E no seu perfil, você já viu esse feedback, as pessoas mandando mensagens que, vendo esse conteúdo, esse empoderamento, elas conseguiram, como o irmão disse, sair da depressão? Foi um auxílio pra que elas pudessem sair da depressão? Muito. Muitas, muitas mensagens. De pessoas que estavam, mandam-se premiando, eu estava no quarto, deitada, não consigo fazer nada, não conseguia cuidar da minha casa, não conseguia cuidar da minha família. Isso é gratificante. Isso faz tudo valer a pena. Hoje, meus quatro filhos não moram mais comigo. Mas foi muito difícil passar pelo puerpério, né? Sim. Quem é mãe sabe. A infância. E ainda se olhar como mulher. E ainda sentir prazer em cuidar da casa, em cuidar da família. Mas é possível. Mas é possível. Não é impossível. E quanto mais a gente faz, mais grato a gente vai ficando. Mais as pessoas à nossa volta vão percebendo. Elas trabalham especificamente com a maquiagem, né? Com essa beleza. O meu trabalho mais específico é com o lar, é com a casa. Então, o ato de fazer uma mesa posta pra você, não só quando chega a visita, não só quando é pra família. Pra você, é um cuidado. É um cuidado que você está tendo com você. É um carinho. É um carinho. Sabe? Então, assim, tudo é um conjunto. É a família, é você, pra gente se sentir bem, né? Quando a gente não se ama, a gente também não consegue perceber o amor das pessoas que estão à nossa volta. Isso é muito importante, a gente ter esse cuidado, né? E a gente não consegue amar o próximo se a gente não ama a gente mesmo, né? A gente não dá aquilo que a gente não tem dentro da gente, não é mesmo? Exatamente. Gente, eu acho, por exemplo, isso quando realça a autoestima, quando a pessoa se percebe como importante, melhora em tudo, né? Por exemplo, o casal, a mulher que é casada. Às vezes casa, ela é maravilhosa, aí ela fica com tantos afazeres, é filho, é trabalho. Aí fica com a sua camisada, limpa na casa. Ela se desgasta, o relacionamento entra em crise, entra em declínio. Tem dia que eu fico de pijama de enteto. Tem dia que eu me pernizo. Aí é que nem ela falou, você passa na frente do espelho, você passa rapidinho, né? Aí tem dia que eu passo e olho e falo, mas você precisava ficar feia desse jeito, né filha? Aí eu vou me arrumar um pouquinho. Ah, meninas, que bom, né? Quanta coisa interessante, né gente? Então, mulheres, aproveitem, percebam como vocês são importantes, como vocês podem também dar essa volta, como vocês podem ser empoderadas. Cuidem-se. Isso mesmo, a gente quer agradecer muito que vocês deixaram hoje o nosso bênção da manhã mais bonito, mais florido, viu? Mais maquiado. Mais maquiado, mais empoderado. A nossa mensagem é essa, pra que você, mulher, também se sinta empoderada. Vai fazer o seu cafezinho da manhã aí, separa direitinho, pega a xícarazinha, coloca lá, põe tudo na mesa, isso não é futilidade não, isso é amor próprio, viu? Cuidar de você aí do outro lado, né? Exatamente, na próxima vamos trazer vocês, mas quando o irmão Alain estiver aqui, pra passar uma dica pra ele também. É, exatamente. Obrigada, muito obrigada por vocês terem vindo aqui, viu? Agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. Obrigada, viu? Voltem sempre aqui. Obrigada.